Como é que ele faz? Tenta tocar o 37, mas isso aí é difícil Muito difícil Tenta tocar o 37, mas isso aí é difícil Eita rapaz, conseguiu, isso aí não é muito fácil não Porque isso aí nós passamos poucas vezes, foi? Olha a batuta na terra Uma batuta na terra, é incrível